Salve rapaziada, hoje eu queria estar mostrando aqui pra vocês algumas partidas que me levou a esse top 5 do torneio global do Elixir Duplo, né? E foi match bem interessante, inclusive uma eu consegui pegar uma partezinha dela ao vivo, né? Que eu fiz a gameplay ao vivo, consegui fazer, e as outras eu vou explicar, né? Pra vocês, mas a gameplay ao vivo não tem áudio, Então, é mais pra vocês prestarem atenção mesmo em posicionamentos e interações, né? E essa última aqui, foi a que eu gravei ao vivo, eu tinha tentado sniper o cara e eu acabei conseguindo, então, bora lá pra vocês verem como que foi isso daqui. Caramba, que? Caramba, que? Tchau, tchau. 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 me deu bastante valor de veneno agora, então eu já consigo tirar a jaula dele, vou dar um pouquinho de dano no jauludo, né, e consequentemente eu vou estar fazendo uma defesa bem tranquila, né, então eu já vou vir com uma valquíria aqui, eu dou um boteiro muito bem posicionado agora, pelo fato de que eu queria chamar a atenção de todos os porcos, pra eles receberem o hit da valquíria, né, e acabei conseguindo, então foi uma jogada bem boa, na real, aí ele me dá um predict no mineiro, mas, sem problemas cara, é importante você manter a calma sabe, e tipo, jogar na tranquilidade esse é o tipo de match que você vai jogar na tranquilidade e realmente vai demorar pra você ganhar, né, aqui sempre um veneninho, pra finalizar na defesa, né joguei o espírito eu não queria que a máquina desse nenhum hit, né beleza, os esqueletinhos pra finalizar a defesa, aí o morteiro já dá aquela focadinha, porém não vai ser agora que ele vai conectar, né, mas eu já dou um tronco com o mineiro atrás, porque eu imaginei que ele iria jogar os recrutas aí o mineiro já joga os recrutos pra trás, né, então foi uma jogada bem pensada ali aqui eu tenho que defender muito bem a máquina, então eu tento fazer os recrutos morrer logo, né acabo conseguindo, então finalizo uma defesa bem tranquila, na real e aqui é um ponto que muita gente iria ficar tipo, uau, mas por que que você deu veneno aí? cara, o veneno ele é uma boa defesa por mais que tipo, ele seja um dano mais demorado assim ele pode ser uma boa defesa sim em várias interações então o veneno não é bom só contra o cemitério tem muita gente que acha que o veneno você só deve usar na defesa contra o cemitério, sabe mas não, o veneno é uma carta que se você souber utilizar no momento certo você pega muito valor e aqui eu dou um predict muito lindo na máquina dele ali com o veneno dou um veneno até mais pro ladinho ali eu acho que dá pra perceber que é pra acabar pegando, né essa máquina dele foi uma jogada bem boa aqui eu dou uma valquíria com morteiro, né e nessa hora aí eu sabia que ele ia ativar habilidade, então eu só tentei ciclar meu mineiro bem rápido e consegui, né então já deu pra fazer uma defesa tranquila ali é o veneninho de sempre, né sempre que ele jogar 4 recrutas juntos eu gosto de dar o veneno porque aí a gente já vai tirar grande parte do trabalho que iria vir ali aí é que essa habilidade de rainha foi muito boa fez matar a máquina rapidão eu nem preciso me preocupar lá na direita mas só fazendo uma defesa bem safe agora na real esse foi o último combo dele sinceramente, não tinha mais o que ele fazer, né agora era meio que só finalizar o jogo porque ele não teria elixir aqui ele deu uns eletrocutadores que eu consegui matar só com o tronco consegui conectar o morteiro e olha as vantagens de elixir que ele tá e o dano que ele tá sofrendo então realmente a match tinha acabado naquele combo lá, né aqui ele nem vai encostar na torre então realmente é um bom jogo, né aqui eu só vou avançar porque é só finalizar o jogo miner, poison aí tronco, cicla, né aí eu vi o cavaleiro ali mas só defender também com o espírito e já era uma avançadinha ali porque realmente o jogo já tinha acabado, né não tinha mais como ele me forçar também e é isso então bora pra próxima match aqui que foi contra o checkmate, né e é uma match meio tranquila e não tranquila, sabe vai depender de ciclo pra ciclo se você acertar o ciclo pode ser um pouco tranquilo agora você vai ter que saber bastante como jogar essa match, né você vai ter que jogar várias vezes porque é uma match difícil se for um x1 entre dois jogadores muito bons dois muito bons de corredor e muito bons de morteiro, né vai acabar sendo uma batalha bem difícil, né se for dois jogadores que tem muita noção com os dois decks aí vai acabar sim sendo bastante difícil mas ali eu já consegui focar a rainha tem uma defesa interessante que eu faço aqui, ó que eu não tomo nenhum hit isso vai fazer diferença, tá qualquer defesa assim faz muita diferença e é isso, né aqui minha rotação acaba ficando meio ruim porque ele tá com uma vantagem de elixir muito gigante e eu tô aqui sofrendo pra defender mas, ó pelo menos eu tomei só um hit, né mas o que um hit pode fazer de diferente é um absurdo então aqui o que eu tento fazer aqui agora é consertar o ciclo que o meu ciclo realmente não tava dos melhores, não aqui a Valkyria tronco num time muito bom dá pra defender tranquilo Mineiro aqui né era a única coisa que eu tinha de opção vou ter que esperar a bola de fogo se eu não dou bola de fogo o corredor dava tipo uns dois hits a mais então realmente era necessário e aqui eu vou tentar começar a fazer o ciclo que eu falo que é o melhor ciclo desse deck, né o ciclo de rainha daí ele já vem pelo outro lado que ele sabia que eu ia começar a ciclar a rainha desse lado né uma decisão interessante ali ele defendeu muito bem eu dei um miss click no Mineiro agora isso daí foi a realidade foi um miss click no Mineiro mas não vai prejudicar tanto não porém né miss click é miss click então o Mineiro ele vai ser meio inútil ali mas tudo bem aqui vem uma Valkyria bola de fogo né pra gente conseguir realizar uma defesa bem tranquila e é agora que eu tento colocar em prática o meu ciclo de rainha e mineiro né é muito bom você tentar fazer esse ciclo esse ciclo é o melhor ciclo desse deck sinceramente é muito roubado esse ciclo aí eu tento sempre jogar o Morteiro primeiro porque aí eu ciclo mais rápido o Morteiro ó tipo olha isso eu jogo três cartas e eu já tenho o Morteiro de novo sabe depois de eu jogar o Morteiro né então não preciso ciclar quatro cartas porque eu tinha a rainha em campo então isso é bem bom aqui eu só empurro o corredor né pra ele ser finalizado ali pela torre aqui eu tava numa vantagemzinha de elixir e mesmo assim ele quis me forçar eu não entendi muito bem né mas aqui dá pra fazer uma defesa bem tranquila na real até porque eu tava com bastante elixir né aquele só dando bola de fogo só bola de fogo nesse momento eu tô no meu desvantagem mas é o que eu falo sem problema sem estresse sem estresse o momento certo sai e olha só a famosa caretinha do reloginho rapaziada lançou há pouco tempo tá ligado mas foi foi uma bola de fogo muito linda ali matou acabou matando os esqueletinhos que ele tinha jogado né foi da hora essa bola de fogo também foi muito boa consegui empurrar o corredor ali e ó nesse momento de jogo olha como que já tá virando a partir dali já tá virando legalzinho aí ali eu dou um morteiro pra chamar a atenção da rainha poder finalizar esse corredorzinho é importante lembrar que não tem vezes três nesse modo né vezes três é o momento que mais me ajudaria aqui eu dou um mineiro e já dou um ótimo morteiro aqui porque eu já puxo pra continuar fazendo pressão né e consigo fazer uma defesa bem boa muito boa na real e aqui eu já vou forçando novamente ó mano esse é o esse é o ponto do jogo que eu encaixei o ciclo sabe tipo eu tomei uma surra no começo não vou mentir mas quando eu encaixei o ciclo pô não tá tendo outro aqui né mano acho que deu pra perceber encaixou o ciclo e já era é uma match que depende de você encaixar o ciclo se você joga pelo lado do morteiro né você joga pelo lado do 2.6 e se você tem que realmente forçar bastante né igual ele tá fazendo o jogo inteiro mas pelo meu lado pra eu ganhar eu tenho que realmente fazer um ciclo muito muito bom ok ali eu consigo conectar né o mineiro nos últimos segundos ali ele vai ciclar só que eu dei mais dano então acaba que a passidinha já tá garantida pra mim né não tem como ele ciclar ali a tempo não então foi isso GG foi assim que eu acabei ganhando essa match contra o 2.6 foi uma match que eu comecei meio mal mas depois deu pra ir encaminhando o jogo bem né e foi isso eu vou mostrar rapidinho também essa última match aqui de splash mas foi uma match que era bem boa pra mim na real né eu vi que tinha dois caras de cemitério de gigante cemitério né puxando lá no rank aí eu falei vou tentar splash aí eu acabei acertando uma match bem boa na real inclusive eu vou deixar no vezes 2 aqui porque eu acho que não tem muito segredo dessa match aqui não ó basicamente o que eu faço como é vezes 2 eu tento fazer um jogo mais defensivo mesmo então eu meio que vou encaminhando pra quando eu tiver um combo bom né tá aqui eu vou deixar mais no vezes 1 porque eu acho que é um momento interessante de jogo né que eu defendi com a lápide ali eu dou a habilidade já acabar defendendo os servinhos dele né e essa parte aqui eu acho que é até interessante de mostrar pegar um bom valor de veneno ali né e agora eu dou um ótimo tornado que eu consigo puxar ali pra receber hit na torre né o lançador no caso vai tomar o dano em área consigo conectar bastante dano mas ó basicamente o que aconteceu nessa match aqui que era uma match bem boa pra mim né vou mostrar rapidinho aqui mesmo sendo uma match boa que eu quero mostrar aqui como que eu joguei né então a maior parte dela eu joguei no safe mesmo e no momento certo eu avancei esse angel jose aí ele tava usando um deck meio estranho né ele tinha lançador com peca e cemitério um deck meio incomum né então eu fiquei meio tentando descobrir o que ele tinha no começo esse cara aí eu não sabia não sabia dele que ele estaria usando esse deck aí né mas eu acho que o deck dele acaba ficando um pouco turbinado pelo vez dois né e ele acabou no top bom ainda eu acho que ele acabou no top 30 por aí então pô muito muito da hora né parando pra ver deckzinho off meta assim bem estranho e conseguiu tá terminando num rankzinho muito bom interessante aí aqui ó eu não avanço cemitério eu não dou esse vacilo de avançar cemitério realmente eu tô jogando 100% 6 aqui é aquele famoso valorzinho né valorzinho das caveirinhas ali nesse momento eu tento ciclar bebê dragão aqui ó porque eu tenho um campeão em campo então o ciclo fica muito bom né aquilo que eu falo campeão em campo o ciclo é muito roubado muito 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 roubado mesmo aí ó eu já dou outro bebê dragão aí eu já dou outro veneno ali ó pra poder o que deixar o ciclo do bebê dragão antes do reesqueleto mano eu usei dessa estratégia mesmo e é uma boa estratégia tornadinho pra finalizar né aqui já tá meio que encaminhado o jogo então só ficar na mesma só no seifizinho e eu não preciso nem nem forçar ele igual eu falei não tem porque forçar sabe só jogar na tranquilidade ali já era aqui eu não gasto nenhum veneno porque eu imaginei que se eu gastasse veneno ele ia dar um cemitério né daí talvez daria um pouquinho mais de trabalho ali ele acaba dando desespero gasta serros mocegos gasta tudo né mesmo assim não consegue daí que eu aproveito que ele tá sem elixir né eu sabia que ele tinha overcomitado então eu só ataco ali agora eu não finalizo ainda mas meio que já tá encaminhado ali né eu tô na vantagem de elixir já tenho veneno na mão aí eu só finalizo o jogo mesmo com cemitério e veneno ali e é isso basicamente essas foram as minhas partidas aqui queria mostrar um pouquinho mesmo pra vocês sobre como que é né essas partidas você conseguiu um top muito alto no torneio global e eu espero que realmente vocês tenham curtido então é isso novamente de likezão aí se inscreve e comenta aí e muito obrigado pelo apoio também e é isso aí top 5 vamos ver o que que a gente consegue na próxima é isso rapaziada valeu é isso aí é isso aí Obrigado.